Todo ser vivo começa a vida como um bebê. Um mundo de alegria e amizade. Mas a vida também traz desafios. Para os bebês que nasceram na vida selvagem, a jornada para a vida adulta vai ser difícil. Mas a maioria não precisa lutar sozinha. Para sobreviver, é preciso programação. Música E acima de tudo, amor.